Vamos agora considerar o seguinte problema. De um baralho de 52 cartas, são retiradas sucessivamente e sem reposição 3 cartas. Nós queremos determinar o número de casos nos quais a seguinte situação vai ocorrer. A primeira carta é de copas, a segunda carta é um rei e a terceira carta não é uma dama, ou seja, todas essas três condições ocorrem. A nossa pergunta é, em quantos casos isso pode acontecer? Quantas são as possibilidades? Então eu vou desenhar as três cartas aqui, de modo que a primeira carta fica à esquerda, a segunda é a do meio, a terceira é a mais à direita. Vamos considerar o caso em que nós temos rei na primeira carta, que certamente tem que ser de copas. Então vamos desenhar aqui a copa. De modo que eu tenho aqui uma carta. A segunda carta deve ser por hipótese um rei e pode ter qualquer um dos três naipes restantes. De modo que eu tenho aqui agora três possibilidades de cartas. A última carta pode consistir das cinquenta e duas cartas, mas veja, o nosso problema diz que não podemos ter uma dama, né? Então menos quatro damas, uma para cada naipe. Então temos que subtrair quatro. Além disso, nós temos menos dois reis que já foram escolhidos nas primeiras cartas. Então menos dois, ou seja, temos quarenta e seis cartas. O total de possibilidades é então a multiplicação dos três casos. Um vezes três vezes quarenta e seis, que resulta em cento e trinta e oito possibilidades. Vamos considerar agora o caso em que a primeira carta é uma dama. Bom, mas esta dama tem que ser de copas. De modo que aqui nós temos uma carta, ou seja, uma possibilidade. Bom, a segunda carta, por hipótese, tem que ser um rei, que pode ter qualquer um dos quatro naipes. De modo que eu tenho aqui quatro possibilidades de cartas. A terceira carta pode consistir de qualquer uma das cinquenta e duas, menos as quatro damas, e menos o rei, que já foi escolhido na segunda carta. O que nos dá quarenta e sete possibilidades. Portanto, nós temos um total de um vezes quatro, vezes quarenta e sete, que dá cento e oitenta e oito configurações. Finalmente, no caso restante, nós temos aqui na primeira carta, qualquer carta que tenha copas, exceto o rei e a dama, que já foram considerados antes. Eu tenho agora onze cartas, ou seja, todas as cartas do baralho, com naipe de copas, menos reis e damas. Bom, a segunda carta, por hipótese, tem que ser um rei, que pode ter qualquer um dos quatro naipes. O que corresponde a quatro cartas. E, finalmente, para a última carta, eu tenho que subtrair das cinquenta e duas cartas do baralho, novamente, as quatro damas, e as cartas que foram escolhidas. A primeira carta, e uma segunda aqui. O que resulta em quarenta e seis possibilidades, ou quarenta e seis cartas. Com isso, nós temos um total de configurações possíveis. Tanto o número total de possibilidades é dado pela soma das possibilidades associadas a cada um dos três casos vistos anteriormente. Ou seja, somando essas quantidades, eu tenho 2350 configurações.